Não perca na TV Belas, de 21 a 28 de setembro, PSI Paddle Open 2024. Foi um jogo equilibrado, um grupo muito difícil. Começamos mal, o primeiro jogo perdemos. E acho que estamos a evoluir, estamos a evoluir na competição. E vamos ver se prevalece a máxima, de que o importante não é como começa e sim como termina. Espero que a gente acabe bem. E agora passou a fase de grupo, passa essa adrenalina, vamos tentar imprimir nosso jogo. Assista na TV Belas, a sua emissora digital, o PSI Paddle Open.